Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. A utilização de redes sociais exige cautela e prudência. Greve dos bancários completam 10 dias. Departamento de Trânsito lança campanha de conscientização no trânsito. Centro de detenção provisória recebe visita da imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré. Hospedagem mais caras em Belém. Conheça as belezas da cidade de Santarém. E na entrevista de hoje, a professora Márcia Bentes fala sobre a profissão de fisioterapeuta. Hoje é quinta-feira, 15 de setembro, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de redes sociais. A internet é uma excelente ferramenta que nos permite acesso rápido à informação. Sua utilização exige prudência. Compartilhar informações falsas na internet é crime. Na última semana, um boato virtual sobre sequestros de crianças em Belém assustou pais e responsáveis. Ao navegar pelas redes sociais, nos deparamos com centenas de informações. Desde venda de produtos a serviços de utilidade pública, a divulgação de eventos. Qualquer coisa vira notícia por aqui e rapidamente é compartilhada. O que pode ser perigoso, alerta esta delegada da divisão de prevenção e repressão a crimes tecnológicos. Hoje, com o avanço da tecnologia, com o grande uso da internet pelas pessoas, as pessoas tendem a compartilhar tudo o que está ali nas mídias sociais. Então, isso acaba criando um boato virtual. Então, é importante que as pessoas verifiquem a veracidade do que elas estão compartilhando. Porque isso também poderá caracterizar uma conduta criminosa. Por exemplo, crimes contra a honra, casos de difamação, bem como calúnia, ou então casos de falsa comunicação de crime, em que você comunica um fato que você tem certeza que não é, que não aconteceu um fato criminoso. Isso sim pode gerar uma punição para você. Bem como também o crime de denunciação caluniosa, em que você tem conhecimento de que aquele fato é crime, mas você imputa uma pessoa que você sabe de maneira consciente que ela é inocente. Então, é importante que as pessoas tenham essa consciência do compartilhamento dessas informações nas mídias sociais. O compartilhamento indiscriminado foi o que ocorreu com esta postagem. Uma mulher relatou a tentativa de sequestro de sua filha. O caso, supostamente ocorrido em uma das principais avenidas de Belém, em plena luz do dia, chamou a atenção. Rapidamente, o alerta foi espalhado pelas redes sociais. O caso que deu origem a toda repercussão foi postado nas redes sociais no dia 7 de setembro. Em poucos minutos, foi compartilhado por milhares de pessoas, gerando pânico e terror em várias famílias paraenses. A polícia investigou a informação e emitiu uma nota tranquilizando as pessoas sobre o boato. Compartilhar informação falsa na internet também é crime. As condutas que são praticadas no meio virtual ou com o uso de tecnologias, de acordo com como ela é feita, ela pode se amoldar a alguns dos tipos previstos no Código Penal ou na legislação penal especial. Então, apesar de não existir uma lei de crimes cibernéticos, uma lei de crimes de combate a crimes tecnológicos, muitas condutas que são cometidas, elas se amoldam sim aos tipos penais previstos no Código Penal e na legislação penal especial. A primeira vara de execuções penais da região metropolitana de Belém começou o mutirão carcerário, realizado em parceria com a Superintendência do Sistema Penitenciário do Pará. Até amanhã, serão analisados mais de 300 processos de presos custodiados pela Colônia Penal Agrícola de Santa Isabel. Durante o mutirão, serão avaliados processos de presos que foram recapturados ou cometeram alguma falta grave dentro do presídio e aguardam uma audiência para decisão judicial. Ao todo, 19 detentos serão ouvidos em audiência. A partir de então, o juiz define se o interno vai regredir de regime ou se permanece no regime que cumpria antes da infração. Hoje completam 10 dias da greve dos bancários em todo o país. A categoria já participou de duas mesas de negociações com a Federação Nacional dos Bancos, mas não houve acordo. Enquanto isso, quem precisa pagar contas está buscando serviços alternativos. No Pará, mais de 350 agências estão fechadas com a greve dos bancários. A alternativa para a população são as casas lotéricas, que às vezes formam longas filas para receber os pagamentos. Os outros postos, que é mais movimentado, mais perto da pista, aqui não, porque é mais escondido e tal. Muita gente não vem por aqui. A greve completou 10 dias sem previsão de acordo entre a Federação Nacional dos Bancos e os bancários. Na última rodada de negociações, a Federação Nacional dos Bancos ofereceu um reajuste de 7%. A categoria não aceitou. Os bancários lamentam que não houve qualquer avanço nas negociações, porque a FENABAN continua oferecendo a mesma proposta. E o sindicato já reafirmou que este índice não irá aceitar. Porque não aceitam qualquer valor que seja menos do que um ganho real acima da inflação. As reivindicações da categoria vão além das questões salariais. Segurança pública e segurança bancária estão na nossa pauta. Porque, na verdade, é necessário que os bancos tenham uma política de agir de maneira conjunta com as polícias, para que não haja uma atuação das quadrilhas. A gente tem um número grande de ocorrências aqui no Pará, sequestros de bancários, explosão de agências, principalmente na região sul e sudeste do estado, que faz fronteira com outros estados. Mas a gente precisa também que o banco possa investir mais em segurança. Hoje a gente acredita que o investimento é muito pouco. Ele é menor do que 5% do orçamento dos bancos. E tem se mostrado insuficiente. Ano passado, a greve dos bancários ultrapassou 20 dias. Em 2011, a paralisação passou de dois meses na Caixa Econômica. O que a gente tem dito é que a nossa intenção é ficar em greve o menor tempo possível. Mas a gente, como categoria, não pode abrir mão dos nossos direitos, não pode ter uma redução do nosso poder de compra. O setor financeiro é um dos mais lucrativos do mundo, do Brasil. Então, dizer que não há condições minimamente de repor a inflação e reajustar um pouco o salário de quem gera todo esse lucro, a gente não aceita esse argumento. Os bancos não são empresas falidas ou que sentiram a crise. Pelo contrário, se a gente for analisar o balanço dos bancos, a gente vai ver que todos tiveram uma lucratividade no primeiro e segundo trimestre desse ano muito boa. Então, com total condição de atender as nossas reivindicações. Depende, na verdade, dos bancos que a greve acabe. Mais de 120 mil adolescentes e crianças devem ser imunizados no Acre durante a campanha de multivacinação 2016. A mobilização inicia no próximo dia 19 e encerra no dia 30 de setembro em todo o país. O Ministério da Saúde deve enviar 123.500 doses das vacinas. O público-alvo deve ser imunizado contra poliomielite, HPV, meningocócica C e pneumocócica 10, valente e outras doenças imunopreveníveis. Além destas, o órgão deve enviar doses extras para as capitais contra febre amarela, hepatite A, varicela, dentre outras vacinações. Na entrevista de hoje, a professora Márcia Bentes conversa com Caroline Guimarães sobre a profissão de fisioterapeuta. Não é isso, Caroline? É isso mesmo, Marcos. O curso de fisioterapia que é um dos mais concorridos em todos os vestibulares aqui em Belém, principalmente aqui no estado do Pará, principalmente. Para falar sobre esse curso, sobre esse profissional, o que é necessário, está aqui ao nosso lado a professora Márcia Bentes, ela que é coordenadora, gestora de recursos humanos. Professora, muito obrigada por estar aqui conosco. O curso de fisioterapia, historicamente, ele é um curso concorrido, realmente? Ele é um curso concorrido e uma profissão muito necessária, visto que ela trata e previne doenças e lesões, né? Pessoas que nasceram com algumas deformações, pessoas que sofrem acidentes, que fazem cirurgias, que têm problemas cardíacos, respiratórios, né? Fazem a utilização deste profissional e essa profissão, ela está sendo cada vez mais procurada, né? E os resultados desse trabalho, né? Tiram muitas pessoas, né? Daquela situação de deficiente, muitas vezes. Então, a tendência, como a população brasileira está envelhecendo, é que esse profissional, ele seja cada vez mais procurado no mercado de trabalho. Então, é um mercado amplo que o profissional da fisioterapia tem. Certamente. Certamente, ele vai ser um profissional procurado, tanto no serviço público, para concursos, como na iniciativa privada, em consultórios e clínicas. Agora, quem quiser fazer o curso, né? O que precisa ter em mente? Quem quiser seguir a fisioterapia como profissão, o que precisa ter em mente? Bom, esse profissional, ele vai seguir um curso da área de saúde, Então, ele vai estudar ciências biológicas dentro do curso. Ele vai ter aulas de biologia, anatomia, fisiologia, patologia, saúde pública, recursos terapêuticos, manuais, neurologia, ortopedia, traumatologia e outras matérias. Porque, dentro do curso, o que ele vai utilizar? Ele vai trabalhar com massagens, musculação terapêutica e a eletrotermoterapia, que é a aplicação de ondas e calor e frio. Então, em cada caso, é feita uma verificação, uma análise, uma avaliação do fisioterapeuta com o paciente e é utilizado um recurso desse, massagem, musculação terapêutica ou, então, a utilização de frio, de calor, para que o paciente possa ter uma recuperação. Inclusive, o fisioterapeuta, ele trabalha nas UTIs, nos hospitais, junto com os médicos e enfermeiros, na tentativa de recuperar os pacientes, pacientes que tiveram problemas de cirurgias e muitos pacientes são recuperados graças à intervenção desse profissional. Efetivamente. A gente, na rua, a gente faz muita matéria relacionada aos hospitais e, realmente, o profissional da fisioterapia, ele é de uma contribuição sem dimensão mesmo, porque é muito necessário. Agora, você falou que ele vai aprender diversas coisas relacionadas à saúde. Então, quem quiser fazer o curso, quem quiser ingressar nessa profissão, precisa, efetivamente, gostar de áreas relacionadas à saúde. Sim, ele é um profissional da área de saúde. Antes, no passado próximo, tinha-se a ilusão de que, para trabalhar na área de saúde, precisava ser médico ou enfermeiro. Hoje, existem outras profissões de saúde em que o profissional trabalha diretamente com o paciente e tem um sucesso muito grande. É um profissional muito valorizado e também bem remunerado. Então, o profissional de fisioterapia, ele trabalha também na recuperação de pacientes que fazem cirurgia, por exemplo, cirurgia estética, pacientes que foram operados, fizeram cirurgia de mama ou cirurgias reparadoras. Eles precisam do auxílio do fisioterapeuta para recuperação, grupos especiais, pessoas que sofrem limitações de movimento, pessoas idosas, pessoas que têm, por exemplo, são portadores de deficiência física e eles precisam desse profissional, pessoas com problemas, que sofreram acidentes, traumas. Enfim, é uma infinidade de especialidades que eles podem desenvolver e que podem trabalhar, uma atuação muito ampla, muito bonita profissão realmente. Agora, é claro, aquilo que eu sempre deixo claro, né? Qualquer profissão que você vá atuar, é necessário que você goste de fazer o trabalho, né? Nada melhor do que você trabalhar naquilo que você gosta. Com certeza. E também trabalhar, saber trabalhar com o outro, né? Saber lidar com o outro, porque não é só gostar da área de saúde, é gostar de pessoas, principalmente, porque mexe com o emocional da pessoa. É. Dentro do curso, eles estudam filosofia, sociologia, que já introduzem também essa conexão com o outro, essa ligação com o outro. Não, é que é mais a parte de psicologia, né? É um curso de ciências biológicas, ele é voltado à parte de biológicas, psicologia, né? Mas é voltado a essa questão psicológica, porque sim, o fisioterapeuta, ele trabalha com o lado emocional do paciente. Quando se trata de um paciente que está acidentado, né? Ele vai trabalhar com aquele paciente que está realmente fragilizado. Então, é necessário que, como ele vai atuar com aquele paciente, ele vai justamente ajudar a recuperação e vai trabalhar diretamente na recuperação da autoestima e também das condições físicas do paciente, né? Então, ele vai atuar diretamente nessa recuperação, não só da parte física, como também da autoestima, né? O paciente que vai recuperar a capacidade de andar, de se locomover e a recuperação também da parte física. Então, é um trabalho que vai atuar em várias partes. Agora, o profissional, ele precisa sim gostar de pessoas, né? E também, ele mesmo tem um preparo físico, que muitas vezes ele vai ajudar o paciente a se levantar e o paciente pode ser pesado. Então, ele também precisa ter um preparo físico, né? Para poder auxiliar o paciente. É, até porque a recuperação física, ela só acontece se o emocional estiver realmente apto para isso, né? Nós temos várias situações, por exemplo, volta a dizer, quando nós vamos aos hospitais. Os pacientes, eles precisam desse estímulo, primeiro, emocional, para poder iniciar a fisioterapia, as atividades físicas, os exercícios físicos efetivamente. Nós temos um telespectador, por exemplo, que a avó sofreu um acidente e ela não conseguia voltar a andar. Os médicos fizeram a avaliação e, no final, os médicos disseram que realmente ela poderia voltar a andar. Estava fisicamente tudo perfeito para que isso acontecesse, mas emocionalmente ela não estava pronta. E o fisioterapeuta foi lidando também com esse lado, mostrando para que era importante as atividades durante todos os dias, que ela pudesse fazer a cada dia a sua atividade, para efetivamente voltar a andar. E ela voltou realmente a andar. Que bom, então esse profissional também precisa ser dotado de muita paciência, de muita tranquilidade para trabalhar o lado emocional. Profissional muito necessário na nossa sociedade, tem seu dia comemorado no dia 13 de outubro. Precisamos falar ainda que este curso tem um mínimo de 5 anos ou 10 semestres. No final, ele precisa ter feito o estágio obrigatório. Normalmente tem que se fazer o TCC, que é o trabalho de conclusão de curso. Precisa ser feita a defesa. Já falamos que ele pode atuar tanto na área pública como na área privada. Então quem quiser fazer, quem gostar de pessoas, quem quiser trabalhar nessa parte de saúde, é um convite. Vai fazer um trabalho muito bonito e com certeza vai ficar muito feliz. Muito bem, daqui a pouquinho a gente vai estar comemorando então o dia desse grande profissional. Márcia, muito obrigada por estar aqui conosco. Lembrando que todas as quintas-feiras a História de Recursos Humanos está aqui conosco na TV Nazaré. Então se você de casa quiser sugerir temas para essa entrevista, quer conhecer uma profissão diferente, então pode mandar mensagem no nosso WhatsApp. Então é isso, Marcos, é com você. Obrigado, Caroline. Obrigado, professora Márcia. O Ministério Público do Estado do Pará recomendou que estabelecimentos públicos e privados com área de estacionamento aberta ao público em Belém destine o número de vagas previsto em lei para pessoas com deficiência e idosos. Caroline Guimarães tem mais informações. Além de garantir as vagas e o posicionamento próximo à saída dos veículos, os estabelecimentos públicos e privados também deverão sinalizar as vagas, de acordo com o Conselho Nacional de Trânsito, de modo a facilitar a fiscalização dos agentes de trânsito e, se for verificada a infração por parte do condutor, também a aplicação da multa. De acordo com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, 2% do total de vagas deve ser destinado a esta pessoa. E, de acordo com o Estatuto do Idoso, 5% do total de vagas devem ser destinadas à pessoa idosa e também ser posicionadas de modo a garantir a comodidade dessas pessoas. Caroline Guimarães para o Nazaré Notícias. Com o objetivo de diminuir o número de acidentes, o Departamento de Trânsito do Pará lança neste final de semana a campanha de conscientização de responsabilidade no tráfego em alusão à Semana Nacional de Trânsito 2016. A ação vai contar com atividades em Belém e em Marabá. A campanha se chama Eu Sou Mais Um por um Trânsito Mais Seguro e será lançada no sábado com a abertura oficial da Semana Nacional de Trânsito na cidade de Marabá, no Pará. A ação conta com a participação de diferentes órgãos como a Guarda Municipal, a Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, que, entre outras instituições, fazem parte da força-tarefa montada para conscientizar os motoristas sobre a responsabilidade no trânsito. Isso porque, segundo o DETRAN, até agosto deste ano, já foram registradas 367.100 irregularidades no trânsito, só na capital paraense e em todo o estado do Pará. Os números já apontam 694.706 infrações. De acordo com o órgão, a campanha abrange todos os integrantes do trânsito. Em Belém, a abertura da campanha de conscientização será no coreto central da Praça Batista Campos, no domingo, a partir das 8 horas da manhã, e contará com diversas atividades. Após a reunião com órgãos de segurança pública do estado do Pará, rodoviários dos municípios de Belém, Ananindeua e Marituba resolveram suspender a paralisação que poderia acontecer nesta quarta-feira na região metropolitana de Belém. A categoria denuncia o aumento da violência e de assaltos aos ônibus. Durante a reunião, ficou definido que os motoristas de ônibus poderão, em caso de assalto, ir no mesmo instante a qualquer delegacia registrar a ocorrência, onde terão, inclusive, prioridade no atendimento. Também ficaram acordados o monitoramento das investigações dos assaltos a ônibus pela diretoria da Polícia Metropolitana, além da inclusão de câmeras e a mudança de locais de alguns finais de linha dos coletivos. E nós lembramos que você pode interagir com a produção do Nazaré Notícias, você pode sugerir temas para as nossas entrevistas e reportagens para o nosso WhatsApp. O número é o 988023444. E você acompanha ainda nesta edição, o Centro de Detenção Provisória recebe visita da imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré. Hospedagens estão mais caras em Belém. Conheça as belezas da cidade de Santarém. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora falando sobre o Sírio de Nazaré. Na tarde de ontem, o Centro de Detenção Provisória de Icoracy recebeu a visita da imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré. A ação faz parte das visitas previstas em 14 unidades prisionárias de Belém, Ananindeua e Marituba. A imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré foi acolhida primeiro pelos funcionários do Centro de Detenção Provisória de Icoracy. Depois, ganhou o Pátio do Centro. Ali, Dom Alberto Taveira Corrêa proferiu as primeiras palavras. Ele falou sobre salvação, sobre abrir o coração de onde nasce a transformação para Deus. O que é salvação? Vocês, Deus, somos pecadores. Nós sabemos que podemos fazer muitas coisas boas, mas temos uma espécie de força de gravidade que nos arrasta, que nos chama para maldade e para pecado. E nós precisamos estar atentos a isso. O Pai Nosso, rezado ali, mostrou a unidade dos irmãos, filhos de um mesmo Deus. Pai Nosso, que saia dos céus, santificado seja o Vosso nome, e em nós o Vosso reino. Seja feita a Vossa vontade, assim a terra, como o céu. O Pai Nosso, que cada dia nos saiu, periguares as nossas ofensas, assim como nós perdamos aquele Senhor pedido, a uma desfez carnaificação, a uma desfaz do mal, amém. Depois, a imagem peregrina percorreu o corredor que dá acesso às celas. O contato aconteceu por entre as grades, mas nada mudou a importância do momento. Dom Alberto falou a cada um sobre um pai, que criou o homem para ser feliz. E um a um, eles estendiam os braços para fazer sua oração pessoal. Uma cena que comoveu. Nossa Senhora, o amor de Maria por todos os filhos, independente da condição, onde ela está, dentro do cárcere. A Arquidiocese tem uma prática muito bonita de fazer essas visitas com a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré. Nós queremos ir a todos os espaços, queremos estar com todas as pessoas e não poderíamos deixar de estar com aqueles que estão em situações que nós consideramos tão dolorosas, tão difíceis, seja pelos fatos acontecidos em suas vidas, seja pela situação global de prisão, que é sempre complicada. Então, nós temos uma necessidade de estar com essas pessoas para dialogar com elas, para rezar com elas. Tanto que a nossa pastoral carcerária está presente em todas as unidades penais, todas as semanas, o ano inteiro. Mas a visita dos bispos às unidades penais significa exatamente esse desejo de evangelização. e Nossa Senhora é a estrela da evangelização, é o modelo da evangelização. Onde chega a imagem de Nossa Senhora, onde chega a presença de Maria, nós temos a certeza de que ela nos conduz imediatamente ao seu Filho Jesus. Hoje, 202 internos do Centro de Detenção Provisória de Quaracy receberam a visita da imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré por motivos de segurança e de preservação de imagem estabelecidos pela SUSIF. Nós não pudemos gravar a entrevista com nenhum deles. Mas nem precisava. A cena de mãos estendidas para fora das grades em direção à Mãe de Deus foi suficiente para descrever o momento. Lideranças indígenas sugeriram a criação de rotas aéreas regulares entre a região do Parque Nacional Montanhas do Tumucumac e Macapá, no Amapá. A medida seria uma alternativa para solucionar problemas de transporte e acesso a cerca de 50 aldeias do parque, uma região isolada onde o único meio de acesso é por via aérea. A sugestão foi proposta em uma reunião realizada entre indígenas, Força Aérea Brasileira, Fundação Nacional do Índio e Ministério Público Federal. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Em Nova Timboteua, no nordeste paraense, o sol aparece entre nuvens com possibilidade de chuva. A temperatura mínima é de 22 graus e a máxima de 33. No município de Bragança, no estado do Pará, o dia será ensolarado sem possibilidade de chuva. As temperaturas variam entre 24 e 32 graus. E em Rio Branco, capital do Acre, a previsão é de tempo encoberto com pancadas de chuva à tarde. A temperatura mínima é de 21 graus e a máxima pode chegar a 35. O CIR é uma das maiores festas religiosas do Brasil e mostra a devoção à Nossa Senhora de Nazaré. Ele também contribui no crescimento da economia no estado do Pará. E de acordo com o DIEESE, Pará e a Secretaria de Turismo, estima-se uma queda de 3% no número de participantes do Sírio por causa da crise econômica que o país está passando. Mesmo com a queda na estimativa de público, cerca de 80 mil turistas deverão estar em Belém no período do Sírio. Segundo o DIEESE, Pará e a diretoria do Sírio, os impactos e o custo de alguns setores econômicos, como o custo de hospedagem e transporte, podem sofrer reajuste nos preços, chegando a 9,50% em comparação ao ano passado. Os meios de transporte mais utilizados por turistas e romeiros para o Sírio são o aéreo, rodoviário e o fluvial, e todos estão mais caros em relação ao Sírio de 2015. De acordo com o DIEESE, Pará, o transporte aéreo vai continuar sofrendo variações e altas, acima da inflação, e o preço na passagem vai variar de acordo com cada companhia aérea. Já o transporte rodoviário interestadual aumentou 9,4%. O aumento foi autorizado pela Agência Nacional de Transporte Terrestre e o transporte intermunicipal chega a 17,11% neste Sírio em comparação ao ano passado. E ainda falando em Sírio de Nazaré, dados do DIEESE apontam que os romeiros e turistas devem pagar mais caro pela hospedagem aqui em Belém durante o período da festividade. O levantamento é do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos do Pará em parceria com a Diretoria do Sírio e a Arquidiocese de Belém. A pesquisa revela que apesar dos pacotes especiais ofertados pela rede hoteleira, os valores continuam altos. Segundo o DIEESE, os reajustes variam de 4% a 15% com pacotes de 3 diárias que chegam a custar mais de 3 mil reais, um valor superior à inflação fixada em 9,5%. Conforme analisado pelo departamento, no ano passado, cerca de 56% dos turistas que participaram do Sírio de Nazaré se hospedaram na casa de amigos ou parentes, enquanto a hospedagem nos hotéis corresponderam a 32%. E apesar dos preços elevados, muitos hotéis já estão com as vagas quase lotadas para a festividade deste ano. E você pode enviar vídeos para exibirmos aqui no Nazaré Notícias. Faça vídeos de no máximo 30 segundos mostrando sua devoção à Nossa Senhora de Nazaré ou com mensagens para seus familiares e nós exibiremos aqui no jornal. Envie para o nosso WhatsApp o número é 988023444. E continuamos a falar sobre o Sírio de Nazaré. Termina amanhã o prazo para quem deseja trabalhar como voluntário na Casa de Plácido durante o Sírio 2016. No ano passado, cerca de 900 voluntários se inscreveram para prestar atendimento durante as procissões do Sírio. Terminará nesta sexta-feira o prazo de inscrição para voluntários que irão prestar atendimento aos romeiros que buscam a Casa de Plácido durante o Sírio de Nossa Senhora de Nazaré. De acordo com a coordenação da Pastoral da Acolhida da Paróquia de Nazaré, a expectativa é que aproximadamente 900 pessoas estejam inscritas até amanhã. Durante o Sírio deste ano, os voluntários serão divididos em 10 equipes responsáveis pelo atendimento de saúde, acolhimento, liturgia, massagem, limpeza, cozinha, lava-pés, equipe de apoio ao voluntário e almoxarifado. Para se cadastrar, é necessário que o voluntário tenha 18 anos ou mais, além de apresentar os documentos originais de RG, CPF e comprovante de residência. Já os profissionais da área da saúde devem apresentar os registros de seus respectivos conselhos. O atendimento aos candidatos será de 9 às 18 horas no Centro Social de Nazaré, localizado no entorno da Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré. Fundada em 22 de junho de 1661, é uma das cidades mais antigas da região da Amazônia. Em 1758, foi elevada à categoria de vila e quase um século depois, em consequência de seu notável desenvolvimento, foi elevada à categoria de cidade em 24 de outubro de 1848. Conheça nesta reportagem as belezas da cidade de Santarém. É o rio que delimita e embeleza a cidade. É por isso que ela é chamada Pérola do Tapajós. Santarém é a principal cidade do oeste do Pará. Polo da região, ela concentra a economia e é referência para 26 municípios paraenses. A cidade possui 55 bairros e cerca de 700 comunidades na zona rural, somando ao todo quase 300 mil habitantes. Boa parte deles são católicos que fazem parte da Diocese de Santarém com sépiscopal na Catedral Nossa Senhora da Conceição. A padroeira da cidade tem seu sírio comemorado em novembro, uma festa que reúne fiéis de toda a região. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, envie para o nosso WhatsApp com o número 988023444. Se você quiser rever nossas reportagens, acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui, nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho attire e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.